Graças e paz, tudo bem com você, tudo bem com as famílias? Eu sou o pastor Josué Gonçalves. Liderança é a arte de crescer com as pessoas. Esta sessão do meu canal é para pastores e líderes num trabalho que eu faço de mentoria para pastores e líderes. Hoje o assunto que eu vou abordar está fundamentado, baseado na segunda epístola de Paulo para o jovem líder Timóteo. Por isso você não pode perder nenhuma desta série de reflexões. O jovem líder em treinamento, Timóteo, andou ao lado de Paulo aproximadamente 15 anos. Você sabia que Timóteo era um dos improváveis da Bíblia? É, Timóteo era um dos improváveis. Por quê? Ele tinha três fatores que o desfavorecia para ser um grande líder, ainda mais substituindo o apóstolo Paulo. Primeiro, ele era muito jovem na concepção dos bispos daquela época. Naquela época, a média da idade dos bispos era de 50 anos. E Timóteo não tinha mais do que 30, 35 anos de idade. Timóteo era tímido, introvertido e todo líder precisa de um pouco de carisma. Os grandes líderes têm muito carisma. Timóteo era tímido, ele era muito introvertido, ele tinha pouco carisma. E Timóteo tinha um problema que o levava a estar enfermo com frequência. Frequentemente, Timóteo ficava doente. Timóteo tinha um problema no estômago. Inclusive, Paulo orienta para tomar vinho com um pouco de água, porque isso lhe perturbava, certamente o incomodava. Então, preste atenção, era jovem, era introvertido e propenso a ficar doente com frequência. Ele era um improvável. No entanto, Paulo o escolheu, o treinou para ficar no seu lugar. Esta é uma das ironias divinas. Isso porque Deus quer ser Deus na sua vida, na minha vida, na vida de todos nós. Deus não precisa de pessoas extremamente habilitadas, excepcionais, extraordinárias. Deus precisa de pessoas disponíveis. Agora, preste atenção. O que o apóstolo Paulo viu em Timóteo que você precisa buscar nos seus liderados? O que o apóstolo Paulo viu em Timóteo que você precisa buscar naqueles que você está treinando para ficar no seu lugar ou, então, para ser um grande líder? Primeira coisa que Paulo viu em Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, verso de número 5. Pela recordação que guardo de sua fé sem fingimento. Paulo viu em Timóteo uma fé sem fingimento. Paulo, sempre que olhava para o comportamento, a atitude, o proceder de Timóteo, via sinceridade, verdade, fé sem fingimento. Timóteo não se escondia atrás de um verniz religioso. Timóteo não se escondia atrás de uma fachada de espiritualidade falsa. Não. Timóteo era alguém cuja fé era sem fingimento. Busque no seu liderado uma fé sem fingimento. Segundo, Paulo viu em Timóteo integridade de caráter. Olha o que está escrito aqui em Atos, capítulo 16, verso 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mais de pai grego. Dele davam bom testemunho. Guarde isso. Bom testemunho. Os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia. Preste atenção que Paulo escolhe o Timóteo para treiná-lo a fim de que no futuro ele se tornasse um grande líder, porque Paulo viu nele integridade de caráter. Fé sem fingimento e integridade de caráter. O que é reputação? É o que as pessoas pensavam que Timóteo era. O que é caráter? É o que Timóteo realmente era. Reputação é o que as pessoas pensam a meu respeito. Caráter é o que eu sou diante de Deus e também do diabo. Caráter é o que eu sou dentro da minha casa. Você precisa procurar nos seus liderados, que estão sendo treinados para amanhã se tornarem grandes líderes, fé sem fingimento e integridade de caráter. Terceira marca, característica, em Timóteo, que Paulo observou. Capítulo 2, da segunda epístola, verso de número 2. E o que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Capítulo de número 3, verso 10. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Presta atenção. Fé sem fingimento, integridade de caráter e coração ensinável. Timóteo tinha um coração ensinável. Busque estas três virtudes, qualidades, marcas, naqueles que você está treinando para amanhã se tornar um grande líder. Fé sem fingimento, integridade de caráter e coração ensinável. Mesmo que uma pessoa alcance um alto nível de respeitabilidade, ela não pode perder a humildade e a vontade, o desejo, a fome de ouvir para aprender. Líder tem fome de conhecimento. Vou repetir. Busque nas pessoas que você está treinando, fé sem fingimento, integridade de caráter e coração ensinável. Gente assim pode ser um novo Timóteo treinado para substituir um grande apóstolo, Paulo. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua liderança, Deus abençoe o seu ministério. Se você gostou, clique aqui embaixo no gostei. Deixe o seu comentário, deixe a sua pergunta, deixe a sua observação aqui, porque isso é muito importante para nós. Divulgue meu canal aí entre os seus liderados, seus amigos, sua igreja, sua família, Deus abençoe você, sua casa e o rebanho que você pastoreia, se você pastoreia um rebanho. Lembre-se, nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento ou de uma família. Até o nosso próximo encontro. Legenda Adriana Zanotto